Música Ó, tô mais alta que a Áurea agora. Tô altíssima? Aí, Aurélia, ó, desculpa. Tem 1,95 agora. Fazer o quê? Deixa eu voltar pro 1,70. Ilusão de ótica. Você fumou o cigarrinho do capeta. Durante toda semana, a pessoa que estiver fazendo aniversário, com mais 10 acompanhamentos... 10 acompanhamentos. Você pode trazer a batata, o pastelzinho, entendeu? O bom menino. Aniversário do pastel é o aniversário da banana. Aniversário de confogna. Arquimix, arquitetura do alumínio. Ao meu lado, o arquiteto Sérgio vai falar um pouco dos diferenciais. Vamos fazer de novo, que eu me enrolei aqui. Olho do lanço. E tem a linha completa de protetor solar, loção hidratante. E aqui a loção suavizante também. Conta pra gente, Tainá. Nádia. R$19,90. Agora tá meio sem dinheiro, não tem problema. Vem pra cá e faz o cartão Tentbit, não é isso? Parcela em 8 vezes, a primeira com 10% de desconto. Onde fica? Ah, doutor, digamos... Ah, tem a protetor, entrega o que você imaginar. Tem pra você na perimetral, na... Hey! Tem desconto adicionado 5% no valor à vista, ou você pode parcelar em 6 vezes no cartão de crédito. Vem conhecer a loja em São Bernardo, é linda, climatizada, tem estacionamento próprio. Essas ofertas você encontra na loja... Go! J.A. Multimarcas tem Fiat Siena 2010. Ai, quase caí. Minha uns quente. Com madeira em pinos, seca no forno... Não, é na estufa. No forno ela queima, ela torra. É na estufa. Eu já tô querendo botar fogo na madeira. Tá bom? É na estufa. Vamos de novo? O sofá não vai chegar nunca, né? Desse jeito. Vai dar. R$350,00. Eu falei R$350,00. É muito barato. Outra opção pra você. Colchão mais box de R$2.000,00 por apenas... Eu falei box, box, box. Box, box, box. Eu falava rápido, foi box. Inclusive, a gente quer mostrar as caça... As... As carci... As carci... As carci... As carçolas. Que é rico em vitamina C. Isso faz com que aumente a humanidade... A humanidade... A humanidade... A humanidade... A humanidade... A chuva começou. A chuva, f***. Tudo de novo. Ah, meu Deus. Vai passar nessa grande noção vapor. Pula... Vamos para ler, pico. Vamos para ler, pico. Vamos para ler, pico. Cada paralelo é simpidora, melhor se dá. Eee! Vai tomar, né? O canal do beleza, hein, garoto? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti